Fala galera, trilho de hoje aqui no bairro Alto em Antonina, com rota no rio Saci, estou passando no aqueduto aqui agora, que é o Ruínas Antigas, deixado pela usina. A gente já conhece o Salto de Saci, vocês já viram o vídeo nosso no canal, a gente vai procurar as cachoeiras acima do rio Saci. Vou deixar lá o registro para vocês. Pegando a perforação aqui agora, vamos para o lado esquerdo, já disse, cachoeira. O barro está bravo aqui. Acabamos de passar o rio aqui, e vamos continuar a trilha. Eis o Salto Saci. Depois de uma hora de trilha, com bastante lama, chegamos até o Salto Saci. O nosso destino de hoje é subir um pouco mais. Estou aqui no topo da Cachoeira do Saci no Rio de Janeiro. Bem alto. Vamos seguir mais um pouco o rio acima. Primeira cascatinha depois do Salto Saci. É bom para escorregar e tomar um banho. Já fiz isso no vídeo passado. Não, 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 não. Essa é a cascata número 2 do rio Saci, a segunda maior quebra. Eu não esperava por isso, mas achamos uma barragem aqui no meio do rio Saci. Vestígios que aqui já passava a canalização para descer a água lá para baixo, uma picada ali. Eu jamais tinha ouvido falar desse lugar aqui. Embora não apareça, aqui começava as manilhas que levavam água lá para Aquedu, lá da usina lá de baixo, segui aqui, aqui é a barragem, andando por cima aqui, uma barragem, jamais imaginava encontrar isso daqui, tem uma escada com as grancas. Aqui, olha, quando que entrava a água, aqui olha, aqui é a entrada da água, tinha uma tela aqui para não entrar muito galho, coisa sólida, show de bola. É isso numa água cristalina aqui, tomar um banho e refrescar. E aí, olha, gente, você tá Zion, tá. É isso aí. Tá agradável? Antes de 저희lar seある pode fluor que nunca torna realize, tá? Olha que lugar fantástico A segunda maior queda Acima do rio Saci, do salto Saci Mais uma descoberta Além dessas duas, vai ter mais uma lá em cima Vamos chegar lá Aquela que eu falei lá embaixo Mais uma para a série das cachoeiras raras Essa cheira muito linda Escutida na pedra Aqui mais uma cachoeira E aqui é um encontro de rios Porque o rio que a gente estava vindo Estava vindo de lá E aqui é outro rio que a gente encontrou Pausa para o lanche Primeiro dia de trilha com o Jean aqui Segue o canal dele Tem mais cachoeiras lá Jean de Sanchi E eu acompanhei o Marco Chegando a Glace lá no fundo Falta o Douglas Está lá embaixo tirando uma foto de cachoeira Fala galera Por hoje eu vou ficar por aqui Não deixa de dar o like E se inscrever no canal Valeu Falou E aí E aí E aí E aí